Olá, eu sou o professor Aquino e nessa videoaula você vai aprender a resolver esse exercício aqui que usa a definição formal de limite. Então, vamos lá. Nós temos aqui o seguinte, prove pela definição formal de limite que o limite de x³ menos 1 quando x vai para 2 é igual a 7. Bom, vamos lembrar aqui da definição formal de limite, né? Só fazer um rascunho aqui, ó. Então, se eu tenho o seguinte, se eu tenho o limite quando x vai para a, de uma f de x dando um l, qual é a definição formal de limite para isso aqui? É o seguinte, ó. Para todo y maior do que zero existe, que eu poderia escrever assim, né? Existe, ou eu podia colocar com símbolo que é assim, ó. É um e ao contrário, assim, ó. Existe delta maior do que zero, tal que tal, ops, tal que o seguinte, tá? O módulo de f de x menos l é menor do que y sempre que o nosso módulo de x menos a, ó, maior do que zero, para poder dizer que x não precisa ser necessariamente a, né? E é menor aqui do que delta. Então, isso daqui, ó, dá para a gente a definição formal de limite, tá? Vamos lembrar dessa definição, porque ele pede para você poder provar esse exercício aqui utilizando, né, a definição formal de limite. Seria isso daqui, tá? Bom, então veja. Nossa ideia é resolver aquele limite ali que foi dado no exercício, provar, aliás, né, aquele limite que foi dado no exercício, utilizando a definição formal. Antes de eu fazer isso, eu vou pedir para você pausar a videoaula, tentar fazer o exercício, né, para você poder comparar a sua resolução com a minha. E além disso, não esquece de deixar o seu curtir e também de inscrever-se no canal, porque as minhas videoaulas vão ajudar você durante todo o seu curso de graduação e quem sabe até na sua pós-graduação, tá bom? No momento que estamos gravando essa videoaula, vamos rumo a 100 mil inscritos. Então, vamos lá. Comparando aqui as coisas, ó, comparando a definição formal com o limite que a gente tem, olha só, o nosso... Vamos até marcar diferente, ó. O nosso L aqui vai ser 7, né, ó. Que é o valor, né, do limite que ele está dando. A nossa F de X vai ser isso aqui, ó, que é X³ menos 1. E o nosso A vai ser isso aqui, ó. Isso aqui é que vai ser o nosso... O 2, né, que vai ser o nosso A, né? Comparando, então, aqui com a definição formal. Então, já que a gente sabe disso, o que a gente tem que fazer nesse exercício, então? A gente tem que fazer o seguinte, ó. A gente tem que provar o seguinte, ó. Que para todo Y maior do que zero, existe um delta... Esse meu existe não ficou legal. Existe ele é mais assim, mais retinho assim, assim, ó. Existe um delta maior do que zero, tal que... Tal que o módulo de... Ó, a função é X³ menos 1 menos o valor que ele fala lá que é o limite, que é L. No caso, é 7. Isso vai ser menor do que Y sempre que... Sempre que... Nosso zero menor do que módulo de X menos... Aí, agora, o nosso A, né, é como se fosse o nosso 2. Então, X menos 2 menor do que delta. É isso que eu tenho que provar aqui, ó. X menos 2 menor do que delta. E fazer essa demonstração aqui, fazer essa prova, consiste em você... Lembra que você vai me dar um Y e aí me dizer que é o delta, né? Então, você tem que fazer alguma forma aqui para você associar o delta com o Y. Então, o delta vai ficar igual a alguma coisa que depende de Y, certo? A estratégia aqui desse tipo de exercício é você começar por essa parte aqui, onde você tem a função, o limite, né, e menor do que Y. E daí, tentar arrumar isso aqui tudo, essa equação toda, para chegar em algo que envolve esse termo, ó. Módulo de X menos 2, tá? Para daí você comparar as duas coisas. Então, vamos começar ali, ó. X ao cubo menos... Vamos botar aqui, ó. X ao cubo menos 1 menos 7 é menor do que Y. Isso aqui vai ficar módulo de X ao cubo menos 1 com menos 7 vai dar menos 8, né? Você vai poder resolver aqui tirando parênteses. Vai dar Y. Isso daqui agora dá para usar um produto notável, que é o seguinte, ó. Vamos botar aqui um rascunho aqui, ó. Se você tem a diferença de cubos, ó. A ao cubo, né? Você tem o valor A, o número real A ao cubo, menos o número real B ao cubo. Isso é conhecido como diferença de cubos. Isso é assim, ó. A menos B, que multiplica A ao quadrado, mais AB, mais B ao quadrado. Eu falei sobre isso quando eu estava no meu curso de pré-cálculo, tá? Essa diferença de cubos aqui, né? Eu fiz até o caso geral. A elevado a N menos B elevado a N, né? Bom, é... Isso daqui é o produto notável que a gente vai usar. Porque veja que esse 8, a gente pode enxergar esse 8 aqui, ó. Vou até colocar aqui, ó. 8 a gente pode colocar como sendo 2 elevado ao cubo, né? Que dá 8. Então, é... Isso daqui, ó. Essa expressão que apareceu aqui dentro, o X vai fazer o papel do A e o 2 vai fazer o papel do B. Tá vendo, ó? Então, vai ficar como? Vai ficar assim, ó. Módulo de... Então, tem que aparecer A menos B, né? Então, vamos até colocar aqui, ó. Se o meu A, o meu A vai fazer o papel do X e o meu B vai fazer o papel do 2, né? Como é que vai ficar ali no próprio notável? Vai ficar X menos 2, né? Ó, aparece aqui X menos 2 multiplicado por o quadrado daquele que está representando o A. Então, vai ficar X ao quadrado. A multiplicação dos dois números lá, o que está representando o A e o que está representando o B. No nosso caso é X e 2. Então, vai ficar 2X. Depois, o quadrado daquele número que está representando o B. No nosso caso aqui é 2, né? Então, vai ficar 2 ao quadrado, que é 4. Beleza. Módulo, isso aqui, fecha e dá Y. Bom, como eu tenho aqui o produto em módulo, né? Eu sei que o módulo de um produto é o produto dos módulos. Ou seja, isso aqui pode ser escrito como sendo módulo de X menos 2 multiplicado pelo módulo... Ó, aqui é módulo, tá? X ao quadrado mais 2X mais 4 menor do que Y. Bom, veja que a parte que eu queria que aparecesse, que é o módulo de X menos 2, já apareceu, né? Já é um avanço aqui. Só que apareceu também essa parte aqui, ó. Essa parte toda aqui, eu tenho que conseguir limitar. Eu tenho que conseguir isso aqui menor do que... Isso aqui é menor do que uma certa constante. Vou chamar de uma constante C, ó. Isso aqui é uma constante. Eu tenho que conseguir isso. Constante, certo? Ou seja, uma expressão numérica aqui que não depende do nosso X, né? Certo. Então, a gente tem que achar isso aqui, né? essa C constante. Por quê? Porque se você achar essa C constante aqui, o que você faz? Você faz o seguinte, ó. Você pega esse lado de cá, ó, que é o seu X menos 2, né? Módulo. Você faz isso aqui sendo menor do que Y sobre C. E aí, quando você multiplicar esses dois módulos, vai aparecer, então, né? A multiplicação desse S sobre C com esse C. Você simplifica e volta a ser só o Y, que é o que você queria aqui, tá vendo? Então, essa aqui vai ser a jogada aqui. Eu tenho que achar essa constante. Para eu achar essa constante aqui, o que é que nós vamos fazer? Olha só. Nós vamos fazer o seguinte, para a gente limitar essa questão. Como o nosso X, né, ele se aproxima de 2, né? Porque o limite é quando o X tende a 2. Então, vamos analisar o que acontece na proximidade de 2, tá? A gente vai fazer isso. Então, olha só. Se eu tenho aqui, por exemplo, digamos, eu tenho aqui, ó, aqui está o nosso 2. Se eu quero analisar o que acontece na proximidade de 2, vamos pegar aqui na proximidade de 2 a uma distância de uma unidade. Ou seja, aqui vai estar 1, aqui vai estar 3, né? Então, o limite, ele tem a relação com o que está na proximidade de 2, né? Então, vamos pegar aqui nessa proximidade com um raio aqui, digamos, de 1, né? Ou seja, tem 1 para cima e 1 para baixo, né? Ou seja, 1 para direita e 1 para esquerda. Podia ter pegado um raio menor. Podia ter pegado na proximidade de 2 aqui pegando meio. Aí eu pegaria 0,5 e 2,5. Poderia pegar com raio de 0,25. Aí eu pegaria aqui, ó, eu pegaria 0,75 para cá e 2,25 para cá. Mas eu vou pegar com 1 que vai ficar fácil fazer as contas. Veja que, dependendo do raio que você escolher, você obteria uma resposta um pouquinho diferente, mas no final seria também válido, tá? Vamos pegar aqui isso aqui. Bom, mas isso daqui que eu fiz, pegar, né, o meu isso como sendo 1 a distância, né, daqui para o 3, né, do 2 para o 3 e do 2 para o 1. Isso é a mesma coisa se eu ter feito o módulo de x menos 2 menor do que 1, tá? Por quê? Porque isso aqui, por propriedades de módulo, né, a gente sabe que isso daqui seria, vou só fazer um rascunho aqui, ó, isso aqui seria x menos 2 menor do que 1 maior que menos 1, né, propriedade de módulos isso. se você soma 1 em ambos os lados aqui, né, ou melhor, se você soma 2 em ambos os lados para poder eliminar esse menos 2 aqui, vai ficar menos 2, desculpa, menos 2 não, menos 1 mais 2 menor do que x, porque o mais 2 vai simplificar com menos 2, né, eu vou até escrever isso, ó, menos 2 mais 2, depois eu somo mais 2 aqui, aí simplifico aqui, vai aparecer x no meio, 2 mais 1 que dá 3 e 2 menos 1 que dá 1. Então, veja que escrever isso, né, que meu x está entre 1 e 3, mesma coisa de você escrever assim, ó, módulo de x menos 2 menor do que 1. Bom, mas isso que eu estou fazendo aqui seria, na verdade, como se eu estivesse pegando, olha só, o meu módulo de... módulo de x menos 2 menor do que 1 é como se esse cara aqui fosse o meu delta, tá? Porque compara lá, né, quando você tem x menos 2 em módulo menor do que um certo delta. Então, é como se eu estivesse pegando o meu delta como sendo 1, tá? Então, como esse aqui é o primeiro delta que eu estou pegando, eu vou chamar de delta 1 aqui, certo? Só para lembrar que esse é o primeiro delta que eu estou pegando. Bom, mas enfim, então o que isso me ajuda, né? O que me ajuda a analisar o x na proximidade de 2? Eu vou agora fazer um conjunto de desigualdades aqui, umas manipulações algébricas até chegar nessa expressão x² mais 2x mais 4 para ficar melhor do que um certo constante. Então, vamos lá. Eu sei que o meu x, né, ele está entre 1 e 3, né? Ele está na proximidade de 2, ele está entre 1 e 3. Beleza. Agora, vamos fazer o seguinte, eu tenho que aparecer, fazer aparecer x² mais 2x mais 4, né? Bom, disso daqui para eu fazer aparecer x², o que é que eu posso fazer? Se x está entre 1 e 3, x² está entre que valores? Bom, se eu lembrar aqui do nosso, da nossa parábola, né? Que lembra que x² dá uma parábola, eita, ficou feio, né? x² dá uma parábola, né? Seria mais ou menos isso aqui, ó. Certo? Então, se você pega um valor de x entre 1 e 3, ó, se você pega o valor de x entre 1 e 3, o valor de y vai ser o quê? 1², que é 1, deixa eu voltar um pouquinho mais para cá, 1², que é 1, e 3², que é 9. Então, quando o x está entre 1 e 3, o meu y está entre 1 e 9. Então, ou seja, o meu x² está entre 1 e 9. Então, aqui eu sei que isso aqui vai estar entre 1 e 9. Beleza, então já apareceu esse termo x². Eu preciso agora fazer aparecer esse termo 2x. Aí, esse é mais simples. Se eu pego uma desigualdade e multiplico por uma constante positiva, não altera a desigualdade. Então, eu vou multiplicar por 2 todas as partes aqui dessa desigualdade. Vai ficar 2 vezes 1, que é 2, 2 vezes x, que é 2x, e 2 vezes 3, que é 6. Agora, como eu preciso que apareça a soma, eu posso somar termo a termo dessa desigualdade. Vai aparecer 2 mais 1, que é 3, menor do que x² mais 2x, menor do que 9 mais 6, que é 15. Bom, falta agora só aparecer o 4 nessa desigualdade aqui no meio. Então, vamos somar por 4 ambas as partes dessa desigualdade. Você não altera a desigualdade para fazer isso. Então, vai ficar 3 mais 4, menor do que x² mais 2x, mais 4, menor do que 15, mais 4. Então, aqui vai ficar 7 menor do que x², mais 2x, mais 4, menor do que 19. Então, você conseguiu colocar aqui, se x estiver entre 1 e 3, x² mais 2x mais 4 está entre 7 e 19. Tá bom? Se você quiser entender isso aqui, geometricamente, entender que, de fato, x² mais 2x mais 4 fica entre 7 e 19 quando x está entre 1 e 3, uma opção seria você fazer o gráfico dessa x² mais 2x mais 4, tá? Mais ou menos como você tem aqui, que é o gráfico para y igual a x², que é mais facilzinho, né? Isso aqui também você conseguiria fazer, não seria tão complicado. Mas, se você quiser aqui, só para poder ser mais rápido, vamos analisar isso aqui no GeoGebra. Só um instantinho. x² mais 2x mais 4. Então, vamos fazer o seguinte, ó, aqui, ó. Vamos pegar aqui no GeoGebra. Então, veja, ó. Aqui está o GeoGebra, tá? Então, vou digitar aqui, por exemplo, a nossa y como sendo x² mais, foi 4, foi 2x, né? 2x mais 4, certo? Está ali a nossa, o qual seria o gráfico dessa função, né? Vamos pegar x entre 1 e 3, né? Que é o que a gente queria. Então, vou botar aqui uma reta passando pelo 1 paralelo ao eixo y. Para fazer isso no GeoGebra, eu só boto x igual a 1. E agora, uma reta passando pelo 3 paralelo ao eixo y, eu boto só x igual a 3. Então, olha só. Quando x estiver entre 1 e 3, ó, que é esse pedacinho aqui, onde que vai estar, olha só, quando x estiver entre 1 e 3, né? Onde que vai estar o nosso y? Veja que ele vai estar aqui, ó. 7 é o valor menor e 19, está vendo? Então, de fato, quando x estiver entre 1 e 3, aquela expressão ali, que é x² mais 2x mais 4, ela vai estar entre 7 e 19. Então, aquilo que a gente obteve algebricamente, a casa certinha aqui com o que a gente tem aqui geometricamente, tá? Bom, isso aqui foi só uma... para você observar, né? Vamos voltar lá para a nossa resolução. E aí é o seguinte, ó. Vamos continuar aqui nosso processamento aqui, nosso procedimento, né? Então, nós temos isso daqui. Bom, como você tem x² mais 2x mais 4 entre dois números positivos, então é porque esse valor aqui no meio é positivo também, né? Se ele é positivo, eu sei que o módulo de um número positivo é ele mesmo. Então, isso significa que eu posso substituir esse x² mais 2x mais 4 por módulo de x² mais 2x mais 4. E aí dizer que isso aqui é menor do que 19. Veja que isso foi bom para mim, porque agora eu consegui aquela constante. lembra que eu queria pegar esse termo x² mais 2x mais 4 em módulo sendo menor do que uma constante? Eu achei, então, essa constante, ó. É 19, ó. Essa vai ser a nossa constante que eu estava procurando ali para resolver aquilo lá, ó. Isso vai ser nossa constante. Então, olha só. O que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou pegar e eu vou... Deixa eu voltar para cá. Eu vou reescrever isso aqui, ó. Porque senão... Opa, desculpa. Eu apaguei ali sem querer. Porque senão eu vou ficar toda hora voltando aqui para cima, ó. Eu vou pegar isso aqui e vou reescrever ali embaixo, tá? Só para poder ficar mais fácil para não ficar toda hora ainda voltando, tá? Então, eu vou reescrever ali, ó. Então, o que a gente tem? Olha só. A gente tem... Vamos lá. Opa. A gente tem... Vou até fazer uma separada aqui, ó. Então, a gente tem, ó. Módulo de x menos 2 multiplicado por x² mais 4x... Não, mais 4x, não. Mais 2x mais 4. Isso aqui tinha que ser menor do que ε. A gente acabou de achar que essa partezinha aqui, ó. Essa partezinha aqui ela fica menor do que 19, né? Que é a nossa constante aqui. E se ela fica menor do que 19 e eu quero que esse produto no final dê ε, qual deve ser a expressão que eu devo ter aqui para x menos 2 em módulo, né? Tem que ser menor do que o quê? Bom, tem que ser menor do que ε sobre 19. Porque quando você multiplicar essas duas expressões você vai multiplicar esse s sobre 19 por 19 simplifica, né? 19 por 19 e fica ε, tá? Ou seja, eu quero dizer o seguinte eu vou fazer aqui o rascunho, ó. Eu tenho que x menos 2 é menor do que ε sobre 19. Eu tenho que x² mais 2x mais 4 é menor do que 19. Aqui, né? Nós temos valores positivos. Aqui nós temos aqui o módulo. Se eu multiplicar termo a termo aqui essa desigualdade, né? O que é que eu vou ter? São números positivos, não vou alterar aqui a desigualdade. Vai ficar x menos 2 módulo de x menos 2 menor do que x² mais 2x mais 4 menor do que ε sobre 19 multiplicado por 19, tá? Você simplifica aqui o que é que você vai aparecer ali? Vai aparecer justamente o que você precisa. Que módulo de x menos 2 multiplicado por x² mais 2x mais 4 é menor do que ε, tá? Então, foi por isso que eu peguei ε sobre 19 aqui. Bom, feito esse rascunho aqui, né? O que é que acontece? Bom, pegar esse meu ε como sendo... Esse meu x menos 2 como sendo menor do que ε sobre 19 comparando lá com a definição formal de limite, né? Que eu precisaria fazer... Olha só. Módulo de x menos 2 menor do que Δ é como se eu estivesse pegando o meu Δ, certo? É como se eu estivesse pegando o meu Δ sendo igual a esse valor aqui, tá? Comparando. Então, o que eu estou fazendo é pegar... Olha só. O meu Δ... Eu estou pegando o meu Δ como sendo igual a esse ε sobre 19. Se eu comparar isso aqui com a definição formal de limite. Mas lembra que a gente já tinha pegado um Δ antes que era Δ como sendo 1? Então, eu vou chamar esse outro Δ aqui de Δ2, tá? Aí, o que acontece? Bom, eu consegui dois Δs. né? Foi Δ igual a 1, Δ igual a ε sobre 19. Qual deles que eu vou usar? Aí, a estratégia aqui nesse tipo de exercício é o seguinte. Nós vamos pegar o seguinte, ó. Vamos tomar... Vamos tomar... o nosso ε como sendo o mínimo entre o Δ1 e o Δ2, né? Ou seja, nós vamos pegar o nosso Δ como sendo o mínimo entre os números 1 e ε sobre 19. Ao fazer isso aqui, você vai garantir que aquilo ali tudo acontece. Ou seja, sempre que você tiver, ó... Você vai ter... Você vai ter isso aqui, ó. Você vai ter que o módulo de x³ menos 1 menos 7, né? Isso aqui tudo em módulo vai ser menor do que ε. Sempre que x menos 2 são menor do que Δ, né? E mal do que zero. Sendo que esse Δ é o quê? É o menor entre esses dois valores, que é 1 ou ε sobre 19. Quando a gente está fazendo isso aqui, né? Vou até aqui se concluir a demonstração, tá? Porque você conseguiu colocar o seu ε em função do seu Δ, né? Porque você me dá um Δ e aí você diz que é um... Desculpa. Você me dá um ε e aí você diz que é um Δ. É o que eu fiz aqui. Você me deu um ε. Eu divido esse valor por 19 e vejo qual que número fica menor. Se é 1 ou se é esse valor de ε dividido por 19. Qual deles for menor é o que eu escolhi para Δ. E aí eu consigo desenvolver aquilo tudo e chegar naquela desigualdade que eu preciso, que é o módulo de x³ menos 1 menos 7. Isso aqui é menor do que ε, né? Essa aqui foi a desigualdade que você precisava, que é essa daqui, ó. Vamos lembrar de novo, né? Essa desigualdade daqui, ó. Ó, ela está aqui. Bom, e aí quando chega nisso de botar como mínimo, né? Muitos alunos, né? Ficam com bastante dúvida. Professor, por que tem que pegar o mínimo dos dois? Eu não entendo isso. A jogada aqui, ó, só para fazer um parênteses, é o seguinte, ó. Digamos, né, que o mínimo seja Δ1, certo? Vamos supor que você vender um certo valor de ε, dividir por 19 e 1 fica menor do que esse valor. Então, digamos que Δ1 seja o menor, é o mínimo. Então, quando você fizer módulo de x menos 2 menor do que Δ1, certo? Ou seja, menor do que o seu 1, né? Menor do que o seu 1. Digamos que o seu 1 seja menor. O que vai acontecer? Bom, se 1 é menor do que esse valor ε sobre 19, então você pode colocar aqui e escrever esse ε sobre 19, ó. O que acontece, então? Então, o seu Δ, o seu módulo de x menos 2, ele é ao mesmo tempo menor do que 1 e também é menor do que ε sobre 19. Isso vai ser útil, porque o que você vai ter, né? Você vai ter daqui o seguinte, ó. Você vai ter daqui, então, que o seu ε, desculpa, que o seu módulo de x menos 2 é menor do que ε sobre 19 e você vai ter também que o seu módulo de x menos 2 é menor do que 1. Vai acontecer as duas coisas ao mesmo tempo se você pegar o 1, se o 1 for o mínimo, né? Aí, dessa parte, módulo de x menos 2 é menor do que 1, você desenvolve, como eu tinha feito aqui, ó. Você desenvolve, olha só, você desenvolve essa parte até chegar nisso, ó. Que módulo de x² mais 2x mais 4 é menor do que 19. Aí, você vai ter, então, a partir disso, você vai ter aquela consequência, né? Que essa desigualdade vai ser menor do que 19. Você já tem essa, que x menos 2 é menor do que ε sobre 19. Multiplica as duas e o que sobra é só ε. E se agora for o contrário? Se o menor valor for o ε2, ou, desculpa, o Δ2? Não tem problema. Se o menor valor for o Δ2, então, o que vai acontecer aqui é o seguinte, ó. Você, ao invés de ter desse jeito, ó, você vai ter assim, ó. Você vai ter que o seu módulo ali, ó, de x menos 2 vai ser menor do que ε sobre 2. Então, eu te dei um... ou, ε sobre 19. Eu te dei um certo valor de ε. você dividiu por 19 e esse resultado ficou menor do que 1. Então, o seu Δ vai ser esse valor. Bom, mas se esse x menos 2 em módulo é menor do que ε sobre 19 e ele é o menor valor, então, ele também vai ser menor do que 1. Aí, de novo, você vai garantir que as duas coisas acontecem. Acontece módulo de x menos 2 menor do que ε sobre 19 e módulo de x menos 2 menor do que 1. Aí, de novo, você vai pegar essa parte aqui e desenvolver até chegar em módulo de x² mais 2x mais 4 menor do que 19. e aí, você consegue, de novo, aquela história que a gente precisava, né? Que ao multiplicar as duas expressões, ao multiplicar essa expressão daqui, essa desigualdade, com essa desigualdade aqui, sobra só ε, tá? Então, é por isso que você pega o mínimo. Essa que é a jogada aqui. Aqui é o seguinte, esse exercício, ele tem mais do que uma resposta válida, porque eu consegui esses dois valores aqui para Δ, né? Sendo 1 ou ε sobre 19, porque eu escolhi a proximidade do meu 2 como sendo com a distância de 1 na unidade, né? Aí, eu fiz 2 menos 1 que dá 1 e 2 mais 1 que dá 3. Se eu tivesse escolhido o meu raio aqui, ou seja, a minha distância como, por exemplo, 0,25, então, eu teria que pegar para cá, ó, 0,75, né? Porque seria 2 menos... Desculpa, 0,75 não, né? 1,75, né? Seria 2 menos 0,25 e teria que pegar para cá, ó, 2,25, né? Seria 2 mais 0,25. Então, com essa distância aqui, quando você fosse desenvolvendo aqui, fazendo aquelas continhas... Opa, desculpa, fiz uma coisa errada aqui. Quando você fosse desenvolvendo aqui, ó, o que você obteria seria outro valor para essa constante aqui. Não seria 19, tá? Porque você pegaria uma proximidade diferente do 2. Mas aí não tem problema. Essa constante, você apareceria aqui dividindo pelo ε e essa resposta seria, aqui no caso, o valor mínimo, né? Porque você pegou com um raio aqui, no caso, de 0,25, né? Então, o seu Δ1 seria 0,25 e o seu Δ2 seria ε sobre o valor da constante que daria aqui quando você fizesse toda a sua arrumação, tá? Todo o seu desenvolvimento algébrico, beleza? Então, pode ter outras respostas nesse exercício. Bom, feito isso, eu quero que agora você treine esse exercício, nesse tipo de exercício e eu vou deixar um exercício para você que é parecido com esse. Eu mudei só um pouco aqui os números. que é esse exercício aqui, ó, o limite quando x vai para 2, né? De x³-5 igual a 3. Quero que você prove usando a definição formal de limite, vai ser análogo ao que a gente acabou de fazer, somo deu os números ali. Se você ficar com dúvida, coloque na descrição de comentários. Na descrição do vídeo eu vou colocar também a resposta de como é que fica, né? Ou uma resposta possível, né? Lembra que você pode ter mais de uma resposta possível para esse tipo de demonstração aqui, né? A depender do raio que você vai escolher para a proximidade do x lá no 2, né? Se você não deixou o curtir ainda, deixa. E se você não inscreveu-se no canal, inscreve-se, beleza? Minhas vídeo-aulas vão ajudar você. Vejo você nas próximas vídeo-aulas aqui desse curso onde eu estou resolvendo exercícios de cálculo. Até mais e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho